Reeleger Vladimir Onze no primeiro turno. Ele arrumou a casa e agora vai conseguir fazer muito mais pra melhorar a vida do nosso povo. Vamos juntos com Vladimir, o prefeito que tá no coração da gente, porque o que é bom tem que continuar. Onze! Coligação, o trabalho só começou. Termina aqui a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM, noventa e oito vírgula três. Sintonize, compartilhe, é da Folha. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. O Folha no Ar, primeira edição. O Folha no Ar, primeira edição. O Folha no Ar, segunda edição. Quinta-feira, dia vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e quatro. Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise na plena TV. São sete horas e treze minutos em campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações, tudo o que está acontecendo em campos, no Brasil e no mundo, em destaque. A partir de agora, para você, aliás, falei no mundo, só uma aspas aqui, que triste o avanço aí da guerra no Oriente Médio, né? Israel ontem bombardeou o Líbano em mais de, pelo menos, setenta pontos foram bombardeados. Mais de quinhentas pessoas morreram ontem. E essa escalada para uma chamada de guerra total, né? É, preocupa o mundo inteiro. O Biden se pronunciou ontem, alertando para essa possibilidade. E o Hezbollah, que é o grupo que fez o Israel avançar nesses ataques para o Líbano, né? Saindo só da faixa de Gaza, que é ali perto, né? E tem agora o envolvimento também da possibilidade dessa escalada chegar no Irã. E aí vai para a tal da guerra total. A gente reza e pede a Deus aí para dar luz a esses homens. Que situação, né? Além da guerra na Ucrânia, que ainda tem diariamente bombardeios, mortes. É porque as coisas vão se renovando. E, infelizmente, as notícias vão passando. Mas não deixem de ter atenção, pelo menos, da gente que tem essa preocupação aí. A gente segue aqui com a abertura desse programa, nessa esperança de ver essa paz retomada lá. Se não faz, definitiva, pelo menos um cessa-fogo bem longo. Talvez para a vida toda seria o ideal. Bom, a gente começa o Folha Noir de hoje com a previsão do tempo. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para onda de calor grande. O Rio de Janeiro pode chegar à sensação térmica de 50 graus a partir de hoje. A máxima prevista para campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje é de 34 graus. Isso de temperatura medida pelos termômetros. Aqueles próprios termômetros, relógios de praça, eles já mostram muito ali a sensação térmica da gente, que ele pega um pouco do calor ali do chão, do asfalto, do piso, e acaba transferindo um pouco também da sensação térmica para aqueles medidores. Mas para hoje a sensação pode chegar a 50 graus em alguns pontos aí do estado do Rio de Janeiro. Agora em campos tem 24 graus e não há previsão de chuva. No programa de hoje, como Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber o Vitor Peixoto. Ele é professor, cientista político, e vem para conversar com a gente nesta manhã, fazendo aí o seu exercício matinal de sabedoria, e o que é melhor, como professor didaticamente passando para a gente uma visão que é muito interessante desse campo da ciência política a serviço do conhecimento da população. Eu só acho que é uma missão muito difícil. Num mundo em que a ciência hoje é combatida, é negada para a medicina, imagine para a política. Rapaz, agora diz o ditado que é aquela história, né? Quem não ouve os especialistas acaba depois chorando na cama, que é o lugarzinho quentinho, mais confortável. A mesma coisa também serve para muitas pesquisas, né? Como um todo, como um geral, inclusive pesquisas de intenção de voto também. A gente conversa com o Vitor Peixoto. Daqui a pouco, rapidamente, só na abertura desse programa aqui, fazer as manchetes, para a gente já aproveitar o tempo da presença do Vitor, para a gente falar sobre as eleições no Brasil e em São Paulo, a escolha do eleitor pela novidade ou pela continuidade, e ainda hoje, as últimas pesquisas eleitorais em campos e região, região que aponta aqui para Kissamã, aquela eleição que nós tivemos em 2020, em Cardoso, que foi voto a voto, voto a voto. Por último, a atual prefeita ganhou com oito votos de diferença. Oito votos. O dobro de pessoas que está nessa sala aqui agora. Só ganhou a prefeitura. Kissamã, talvez, pelas pesquisas, tem um apontamento aí para muita emoção, até o último voto apurado aí pelo TSE. Então, a gente comenta sobre isso também já já com o professor, ao vivo aqui na Folha FM, são sete horas e dezoito minutos. O Folha no ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo o que te faz bem. Rede Mariana de Postos. Qualidade e compromisso com você e o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque agora, nesta manhã, Boneco Vladinho é alvo de representação na Justiça. Coligação Campos pode mais que é proibir que boneco seja utilizado na campanha de Vladimir. Justiça bloqueia bens de diretores da Santa Casa de Misericórdia. Naquela entrevista, a gente falava sobre isso aqui. Você lembrou, né, Edmundo? Empresa está ligada a suposto esquema de fraudes em licitação. E a própria Santa Casa, o atual financeiro da Santa Casa, ofertou a denúncia ao Ministério Público para que dê prosseguimento aí às investigações. A gente falava aqui com o Kleber, logo assim após o seu retorno aí à direção da Santa Casa. Big Data é ducha de água fria na oposição, enquanto o Paraná não vem. Vladimir segue com possibilidade de se reeleger em primeiro turno. A Tuna BR-101 pede justiça por jovem assassinado durante rolezinho. É o Juan Assunção foi morto a tiros no dia 29 de julho, enquanto participava de um rolezinho de motos. Estátua de Tiradentes, vandalizada no centro, será levada para restauração. Acredite, se quiser, eu vivi para dar essa manchete. Depois de muita cobrança nossa. Rapaz, quase que implorando, para salvem o Tiradentes. Demorou, mas parece que vai sair. Desculpa, a estrutura começou a ser removida na tarde de quarta-feira ontem. A estátua ficou sem a cabeça, ironicamente, mas é a realidade, também em 2023. Coitado do Tiradentes. Ministro diz que dinheiro da Bolsa Família não é para apostas. Banco diz que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em detes. Também, juiz da 129 Zona Eleitoral, centésima, vigésima, nona, informa a troca dos locais de votação em três bairros. Durante a nossa programação, a gente informa, mas está aqui também no portal folha1.com.br. Alerta vermelho para temperaturas de 50 graus no estado do Rio. TSE autoriza. A Força Federal para o Rio de Janeiro nas eleições. Ainda, Museu Olavo Cardoso recebe faixa de interdição e adolescente brasileiro morre no Líbano após bombardeio israelense, como a gente relatou aqui logo na abertura do programa. São 7 horas e 22 minutos. Vitor, que prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você, meu caro Vitor Peixoto, aqui neste Folha Noir. Cientista político, professor, bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Beto. A todos os ouvintes da Rádio Folha FM. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Bom dia, muito obrigado. Edmundo Siqueira, com a gente nessa bancada, como sempre, importante contar com sua presença aqui. Meu caro Edmundo, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Está feliz com o resgate dos restos da estátua de Tiradentes, ali na Praça de Tiradentes para a recuperação, né? A cabeça não apareceu, na verdade, até hoje, né? Bom dia, Edmundo. Bom dia, bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, nosso entrevistado, Vitor. Vamos conversar aí um pouquinho. Como o Nogueira falou, a ciência política está mais necessária que nunca, né? Sempre foi, como toda ciência, né? Mas eu acho que a ciência política, nesses tempos, precisamos da academia para poder... Porque é um tempo de transição, né? Transição é sempre difícil, a gente não sabe para onde vai. mas o Nogueira pediu para falar sobre o Fluminense. Não, senhor, está liberado. Vamos aproveitar o tempo aqui. Diz que foi... Olha, eu não vi o jogo, não. Porque eu, assim... Cara, a hora que eles fizerem uma administração séria no Fluminense, eu vou passar... Porque, sinceramente, não dá para você ficar vendendo a garotada e comprando os vovozinhos. Eu adoro os vovozinhos, beleza, mas daqui a pouco a gente vai estar com o time ali só para os veteranos da madrugada, só para jogar de... Entendeu? Antes do sol, porque os caras estão com 50 anos. Não tem nada contra, não é etarismo, não é nada disso, não. É futebol, é campeonato, é competição, é profissionalismo. Isso é etarismo. Não é, não. Não é, não. Eu volto a repetir aqui. Não é etarismo. Só... Pega assim, o... Quem quer que me... Marcelo, por exemplo. Ah, ser diretor lá do Fluminense, vai ajudar. Diretor de honra, conselheiro de honra. Aí, se qualquer coisa mesmo, jogava para o Gadama, né? O Gadama. Aquele outro que entregou o ouro lá para o Botafogo. Lá, o amigo de Beto, Felipe Melo. É, cara, assim, tem uma hora... Agora, eu admiro muito as pessoas que conseguem entender a hora de parar. Acho legal. Mas vai, de mundo, eu não vou passar resíduo, não. Desculpa. Rapaz, tem coisas que só a realidade consegue criar, né? Nem a ficção você... A ficção é sempre a cópia da realidade, mas Tiradentes, na Praça do Centro Histórico de Campos, ser decapitado pela segunda vez é muito simbólico. Muito simbólico. Para quem não sabe, botar o ouvinte na mesma página. Uma estátua em homenagem ao Tiradentes, na Praça... Esqueci o nome daquela praça ali. Tiradentes. Praça Tiradentes, acho que é o mesmo nome, né? Ali próximo ao Hotel Flávio, aquela região ali. Casa Terra, né? Ela é uma estátua em homenagem ao Tiradentes. Ela foi literalmente decapitada. A cabeça foi retirada por vandalismo. E ela levou, acho que mais de um ano ali, né? Mais de um ano ali sem a cabeça. Muito simbólico. Quando o Hotel Flávio caiu, uma das imagens mais... Aí a sensibilidade de quem consegue captar, né? A estátua sem cabeça, de primeiro plano, e no fundo o Hotel Flávio em ruína. Muito simbólico do que Campos faz com o seu patrimônio, né? E com sua história. Não é a história de Campos Tiradentes, não é a história do país, mas era uma praça em homenagem ao próprio Tiradentes que... 5 de agosto de 2013. Um ano e... 13 meses. Então é muito simbólico. E a gente faz uma cobrança aqui, né? Não de outurna, mas sempre faz, sempre lembra. Eu falei, inclusive, com o próprio prefeito na entrevista dessa questão, e me parece que surgiu algum efeito e parece que está aí sendo restaurado. Vamos ver o que vai vir, se a cabeça vai voltar para o lugar. mas, Vitor, vamos conversar aí sobre política, que é um ano, não só por ser um ano eleitoral, mas é um ano de definições importantes para a política daqui para frente. temos visto novos personagens aparecendo, ou novas formas de se colocar no debate público, né? E eu acho que uma das questões agora que estão mais em evidência para a gente discutir em relação à ciência política também é a participação, por exemplo, em debates de figuras como o Pablo Marçal. a gente pode discutir depois sobre a... Está na pauta, né? Para discutir sobre a questão de São Paulo e a interferência no Nacional, mas... Mas eu queria entender, buscar entender, né? Dialogar com você em relação a isso. Por exemplo, o Marçal, ele vai para o debate com o intuito de divergir, de confrontar as regras do próprio debate, né? No último, agora, com o jornalista Tramontino, ele foi... cavou uma expulsão falando de futebol aqui, né? Fez tudo para poder ser expulso ali, afronta as regras de maneira muito evidente, como estratégia e... E muitas vezes dá certo. A gente está comentando sobre ele, conversando sobre ele no país todo. A coisa ficou... Ele conseguiu o que queria, né? Mas, de outra forma, você cercear ele do debate, vale lembrar que a legislação não obriga a participação dele, porque o partido dele não tem representação política, né? Na Câmara. Mas, se você tirar ele do debate, também, você... Além de você instigar a própria narrativa, nas palavras da moda, a própria narrativa dele, você... Você... Pode ser visto como uma atitude antidemocrática, porque ele não está ali afrontando a democracia diretamente, como o Bolsonaro faz muitas vezes, por exemplo. Ele não está ali falando mal do sistema eleitoral, falando que é fraudado, ele não está ali falando que o STF tem que fechar, não está falando que o Congresso tem que fechar. Ele é alguém dentro das regras que consegue subverter as tal das quatro linhas que o Bolsonaro falava, que ele não ficava, talvez o Marçal consiga ficar e mudar o jogo, o formato do jogo. E eu queria ouvir você em relação a isso. Primeiro, se você concorda com a minha introdução, e, segundo, como é que a gente faz para poder entender essas dinâmicas novas, como é que a gente faz para tentar equilibrar o debate público o máximo possível? Edmundo, a gente está adiante de um fenômeno, mais uma vez, inovador. Então, acho que a grande questão é um desafio da gente compreender por que ele ocorre. E ninguém estava preparado, nem os meios de comunicação, nem os partidos políticos, nem as instituições de controle eleitoral estavam preparadas para poder encontrar uma figura dessa natureza. A segunda vez que a gente passa por momentos dessa espécie, digamos assim. Primeiro, você citou com o ex-presidente Bolsonaro contestando as regras do sistema eleitoral, descredibilizando as urnas, etc. E a gente demorou muito tempo para poder dar uma resposta que fosse satisfatória, como retirá-lo, por exemplo, desse pleito, do próximo pleito, ou seja, transformá-lo em inelegível. Então, a gente demorou muito tempo e as instituições democráticas, elas demoram a dar a resposta. A justiça tem o seu próprio tempo. E é por isso que eu acredito que a figura do Marçal conseguiu, nessa eleição atual, não jogar, aí eu acho que a única questão que eu tenho de divergência com você é de jogar dentro das quatro linhas. Ele joga fora das quatro linhas, só que vai demorar para você conseguir provar que ele está fora das quatro linhas, dentro do processo democrático, dentro do direito de defesa, as ofensas que ele faz durante os debates saem das quatro linhas, porque ele lança falsas acusações e são falsas acusações absolutamente conhecidas. Então, até julgá-las, o processo eleitoral já terminou. A justiça vai demorar muito mais de 60 dias para poder transformar o Marçal inelegível na próxima eleição pelos crimes eleitorais que ele comete. Então, ele joga com essa possibilidade de continuar fazendo faltas até que o juiz pare a partida, venha o VAR e você, não, não, peraí, vamos retirá-lo do campo definitivamente. Então, ele usa, como ele usou no último debate promovido pelo Flow, pelo Nexus, não me lembro mais qual foi. Foi o My News. Foi o My News ou foi a UOL? Não me lembro mais, mas foi o último debate que ele foi expulso pelo Tramontina. ele passou todo o debate discutindo com grande normalidade, o que se pode dizer, no último minuto que já quase que não tinha possibilidade mais para poder fazer qualquer coisa e ele provoca uma expulsão, porque aquele cartão vermelho ali iria beneficiá-lo no outro dia e só se fala no Marçal. Então, acho que é uma técnica de comunicação, de chamar a atenção e aí, não sei se é exatamente ele usar dentro das quatro linhas, eu acho que ele limite possível sabendo que o tempo que a gente vai ter para reagir é muito curto e aí você pega de calça curta a justiça eleitoral, os partidos políticos e todos os estrategistas. Eu tenho, para mim... Eu posso? Desculpa, perdão, não gosto não, acho que a gente prima por isso que não interromper ninguém para poder não cortar o seu, mas é que tem uma informação sobre o Flow para não perder o time, é que ele denuncia que o Flow recebeu 474 mil reais, quase meio milhão da prefeitura de São Paulo ano passado e foi se investigar, de fato está lá no portal da transparência, Flow, publicidade, tal, 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 foi ver com o pessoal do Flow, aquela empresa não é deles, é uma homônima, não tem nada a ver. Assim como a cocaína do Boulos. Do Boulos. Aí você fala, e mais grave ainda. Porque é um homônimo, tem o processo, mas é um homônimo do Boulos. Perfeito, então assim, você falou muito bem, é o tempo da justiça, até o tempo da justiça agir, o jogo já acabou. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Eu não sei se vocês se lembram, quando as fake news começaram a ser utilizadas, as notícias falsas começaram a ser utilizadas como algo rentável, lá na primeira geração, nas eleições americanas, o que acontecia? pessoas lá na Turquia se reuniam para inventar notícias mais estapafúrdias possíveis, e eles ganhavam com os cliques. Então você fala assim, tem alguém decapitando pessoas, e essa é uma máfia que o filho do presidente norte-americano está. Era um absurdo, todo mundo sabia que era mentira, mas aquilo atraía as pessoas para poder clicar naquele link, e cada clique que a pessoa dava naquele link, o cara que tinha inventado aquela notícia falsa, ele era remunerado por aquilo. Então a gente tem essa primeira geração. Nós começamos a ter um pouco mais de resposta a esse tipo de monetização, a justiça eleitoral brasileira conseguiu caçar uma série de grupos que se utilizavam dessas notícias para poder se monetizar, então nós tivemos várias caçações, expulsões dos canais do YouTube, expulsões do antigo Twitter, as pessoas que monetizavam com essas notícias falsas, elas foram caçadas. O Marçal chega com uma nova tecnologia, é uma cópia, mas é uma nova tecnologia, de que ele não precisa do clique necessariamente, o que ele precisa é incentivar que as pessoas façam cortes e que ele seja a notícia. Pode viralizar sendo uma notícia positiva ou uma notícia negativa. Não importa se estão falando mal ou se estão falando bem, importa que estejam falando dele e ele faz concursos monetizando as pessoas que conseguem viralizar. Então, não é ele ganhando dinheiro em cima dos cliques, é ele incentivando que as pessoas ganhem dinheiro em cima de cliques. É um exército de pessoas compartilhando o conteúdo dele, ele só financia, só paga quem tem mais socialização, ou seja, coloque pessoas para o trabalho de graça. E ele não paga por cliques, ele paga os campeões de cliques. Então, ele transformou aquilo que o YouTube e a Meta faziam, que é pagar por quantidade de cliques, ele paga por, na verdade, uns principais cabeças, digamos assim, os grandes goleadores de cliques fazendo os seus cortes. E ele, obviamente, para poder se viralizar, ele precisa produzir material negativo, que é aquilo que exatamente a gente está falando aqui. A gente acabou com as eleições municipais como tema de qualquer município específico. A gente só fala de São Paulo, exatamente o inverso do que se esperava. A gente achava que as eleições municipais iam tematizar a atenção, iam atrair as atenções dos eleitores pelos problemas municipais, pelos problemas locais. A gente só fala das eleições de São Paulo especificamente. São Paulo se nacionalizou com os seus temas, na verdade, não é o tema do município, é o tema marçal, que nem é exatamente uma pessoa de São Paulo. Ele é um forasteiro e simplesmente atraiu todas as atenções do Brasil para essas eleições específicas de São Paulo. Tem um modelo... E nem está mais... Chegou a subir... Desculpa, de mundo, perdão. chegou a subir nas pesquisas, mas já caiu para terceiro. Num primeiro momento, essa grande novidade, eu acho que o contexto... Ele dobrou, no começo, depois o pará de que parou. É porque quando você tem um grupo de muitas pessoas que desconhecem quem são os candidatos, um grupo muito grande de indecisos em São Paulo, tem ainda um número expressivo de indecisos, você propicia que candidatos dessa natureza que aparecem o tempo todo, quando você pergunta ao eleitor numa pesquisa quem que ele vai votar, o primeiro nome, o mais conhecido. Vocês da comunicação sabem muito melhor do que eu das marcas que são lembradas no primeiro nome. Quando você fala de um refrigerante, qual que é o primeiro que te vem à cabeça? O top mind que vocês fazem em uma série de concursos, etc. Das principais marcas. Com políticos não é muito diferente. No início de eleição que você não sabe quem são os candidatos, quando você pergunta a uma pessoa, o primeiro nome que vem à cabeça é aquele nome que está sendo mais falado, etc. Então, eu acho que ganha uma robustez nesse início. E aí, obviamente, você não pode deixar, como bem lembrou Edmundo, um candidato que tem 20% das intenções de voto fora dos debates. Ele consegue produzir a atenção e trazer para si o foco do debate e com esse foco, obviamente, alimentar, retroalimentar um sistema extremamente perverso. não seria exterior de esse sem a presença dele. É, isso que eu ia falar, sem ele, a presença cai muito. Porque ele consegue atrair, consegue ter essa questão. O que vai acontecer agora? Tem uma expectativa debaixo da Globo, o que o Marçal vai fazer na Globo? E tal. Aquela coisa, você consegue a atenção. Ele trabalha com isso, a economia da atenção. Ele próprio fala isso. É essa coisa de você ir instigado pelo algoritmo. O algoritmo só reage à emoção. O algoritmo se você colocar uma foto de um passarinho, não tem tanto engajamento se botar uma foto de um passarinho que levou um tiro. Você reage emocionalmente àquilo, seja por raiva ou seja por amor. Então, é o que o algoritmo quer, que você reage emocionalmente a uma coisa. Veja bem, nós temos 5.568 municípios, ou próximo disso. São 5.568 eleições no Brasil. qual foi o outro debate que a gente tem notícia no país inteiro? Tudo bem que São Paulo é o maior município, é o mais importante economicamente, mas qual outra capital? Nem o Rio. Nem o Rio, a gente nem sabe o que aconteceu nos debates do Rio, a gente não sabe o que aconteceu nos debates de outras capitais afora, a gente só fala de São Paulo e não fala na verdade de São Paulo, a gente fala do Marçal. Qual é o problema de São Paulo especificamente que a gente ouviu nos debates? A gente não está discutindo a cidade de São Paulo, o que nacionalizou foi o Marçal. Então eu acho que ele conseguiu para além de São Paulo, ele conseguiu nacionalizar uma eleição municipal que eu nunca tinha visto. Ele transformou aquilo que a gente poderia estar falando sobre os municípios da região, qual foi o debate que vocês perceberam, nada se fala que não seja Marçal. Tem um modelo americano de debate em que o mediador ele faz uma checagem na hora e faz uma confrontação ao candidato. Trump falou que a gente come cachorro e gato em Springfield, até gerou uma música maravilhosa, mas aquela coisa do ser humano na criatividade de fazer. Mas enfim, você fala um absurdo qualquer, o mediador rapidamente tenta fazer a checagem e responde e em tese isso é uma primeira tentativa de frear esse tipo de coisa. E acho que a gente está discutindo em São Paulo, talvez sim, o Marçal consegue fazer isso, mas é justamente por isso, eu acho, que a gente enquanto comunicador, enquanto ciência política, enquanto agente político, o que quer que seja, está tentando entender qual é a dinâmica nova, qual é as novas possibilidades de tanto para o candidato, os outros candidatos serem vistos, quanto para nós eleitores e comunicadores também, que trabalham com isso, qual é esse novo mundo, como que a gente vai falar para esse novo mundo, como que vai cercear esse tipo de comunicação, como que vai frear, como que vai fazer. E do outro lado, você falou na sua fala interessante, essa coisa da nacionalização, onde São Paulo conseguiu, o que a gente esperava seria nacionalizado o debate nos municípios, foi o contrário, São Paulo conseguiu fazer isso, o município conseguiu nacionalizar o debate, mas é aquela coisa do federal, porque em tese Marçal se cacifa, mesmo chegando em terceiro lugar para uma possível candidatura em 2026 para o presidente, justamente com essa coisa, como é que ele vai se comportar lá, como é que vai ser, que tipo de barreira nossa democracia vai criar para uma coisa assim, entendeu? E eu acho que é isso que é a grande questão da gente agora, da gente que eu digo enquanto observador desse cenário. E é justamente você na sua fala que eu queria ouvir mais em relação a isso, o Brasil, se comprar com os Estados Unidos, por exemplo, não tem muita diferença em relação à nossa democracia. Mesma base, embora seja mais longevos, claro, mas mesma base escravocrata, mesma base praticamente social, racismo se perpetuando pelo tempo, enfim, algumas similaridades. A gente tem mania de falar que os Estados Unidos é melhor que a gente, mas o Trump demonstra que não, é alguém que está lá e não foi ineligível, a democracia lá tem muito mais dificuldade de frear, porque a liberdade de expressão lá é uma coisa muito forte, definida em Constituição e tal. Então, sim, é mais difícil para eles, mas eles estão conseguindo, por exemplo, colocar no debate algum tipo de freio. Você acha que o Brasil demora a reagir ou ele não reage? Vale lembrar que a gente não culpou os generais, os militares pela ditadura. 27 anos de ditadura, como a Argentina fez, por exemplo. A gente não culpabilizou, ficou por isso mesmo e foi varrido debaixo do tapete. Você acha que a gente demora ou não faz o que deveria ser feito? Bom, eu não colocaria a ditadura próximo dos crimes eleitorais, acho que é um crime mais complexo. Não, não, estou dizendo assim, de culpabilidade, né? Agora, nas questões eleitorais, eu particularmente sou alguém que vê a justiça eleitoral com muitos bons olhos. Eu acho que a gente tem demorado, mas a justiça eleitoral tem respondido ao seu tempo as questões que são colocadas a ela. Não custa lembrar o que aconteceu com o 8 de janeiro, a tentativa de golpe que aconteceu no Brasil e os seus atores estão sendo julgados, condenados, cada um ao seu momento e ainda estamos dentro do processo. Mais de 60 pessoas já foram condenadas e ainda estamos ainda no processo delas, várias inelegíveis, então, que já chegou a ponto, por exemplo, do Congresso cogitar uma anistia, se há uma tentativa de anistia, porque já houve condenação. Então, em algumas dimensões, a justiça eleitoral brasileira, acredito que ela é um grande exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Temos uma capacidade de organizar o sistema eleitoral de uma forma extraordinária. acho que se tem uma tecnologia brasileira que é exemplo para o mundo, estou dizendo tecnologia não só digital, a tecnologia organizacional do sistema judiciário ser o responsável pela organização das eleições, de termos uma série de técnicos muito bem treinados nas justiças eleitorais estaduais, os TREs, são extremamente capacitados, o que eles fazem durante as eleições é algo absolutamente extraordinário que é você em poucas horas conseguir fazer com que temos hoje 140 milhões de eleitores no Brasil compareçam às urnas 120, 115 milhões de pessoas e em poucos minutos você já tem os primeiros resultados das eleições. Então, isso é extraordinário você ter 120 milhões de pessoas num único dia comparecer nas urnas e em pouquíssimos momentos você já ter o resultado. É confiável, né? Ontem, por exemplo, ou antes de ontem, essa semana inteira estão ocorrendo os testes de urnas que todos os anos eleitorais e às vezes nos anos intermediários também ocorrem os testes de sistemas que a justiça eleitoral promove para poder ter os representantes partidários participando, checando as urnas, se funciona, se não funciona, faz-se uma grande mobilização uma campanha inclusive para ver se alguém consegue quebrar o código das urnas etc. E nunca apareceu nada, absolutamente nada sobre as urnas no sistema de fraude. Aí, de repente, do nada surge alguém questionando as urnas e isso viraliza de uma forma como a gente viu no ano de 2022 usando como estratégia. Como é que você se prepara para isso? Você está preparado, a justiça eleitoral faz todos os anos, aquilo nunca havia surgido uma questão porque nenhum partido comparece para poder verificar as urnas etc. para questionar as urnas e de repente aparece alguém inesperadamente questionando as urnas. Eu acredito que a justiça tem feito muito pela democracia brasileira e nem tudo a gente está preparado. Tem o seu próprio tempo de fazer, de dar as respostas as instituições não tem como prever tudo. Conversava ontem com um amigo jornalista também que é doutor em ciência política mas veio da comunicação e ele dizia assim a imprensa não se preparou para o Marçal. Eu falei assim mas tem como se preparar para o Marçal? É um elemento surpresa. Não tinha como as pessoas imaginar que poderia acontecer algo desse tipo. Me permite? Não, eu só ia falar que alguém muito habilidoso e sabe fazer essa reação ele é treinado para isso sabe fazer essa reação então o jornalismo ele não é habituado ele não é preparado para aquilo você vê jornalistas experientes como a Malu Gaspar por exemplo sua capacidade de amplo conhecimento de ampla experiência não soube reagir ele consegue levar a pessoa ao extremo. Você quer saber o que eu percebi? Você já deu uma dica aí, você também já falou um pouco mas o professor Vitor falou mais ele veio alçado dos likes e o que é like na internet? Like na internet é qualquer coisa menos boa conduta moral ética respeito caráter isso tudo se você quer like provavelmente e aí na proporção de Pablo Massal todos esses que eu falei que agora você não vai poder levar em consideração principalmente caráter e ele abre mão dessa coisa pode falar de mim fala do meu processo quer falar do meu processo lá que eu fui condenado vamos falar mas vai ter que trazer aqui também os processos contra Lula então ele exatamente isso você sabe onde ele se desprende? ele se desprende no apego ao caráter ele não está ligando para ser chamado de mau caráter ou se você pensa é esse que é o grande detalhe se você for olhar nas redes sociais e aí analisando tecnicamente não é opinião você vai ver isso já está mais do que comprovado as pessoas se expondo ao ponto de falar de suas relações sexuais entre o casal você olha isso aí rapidamente você fala agora mesmo estava vendo aqui hoje mais cedo uma mulher que estava reclamando que o marido só faz sexo uma vez por mês você está preocupado com o caráter tem moral tem respeito tem alcanço que eu estou falando onde eu quero chegar e esse casal não está preocupado com a vida particular dele está exposta está preocupado com a quantidade de likes para monetizar o seu canal é um absurdo normalmente é sempre um absurdo você não vai ouvir ele falar que ele fez uma maratona depois de fazer muito treinamento ele vai falar não eu acordei um dia quis fazer uma maratona mentalizei e no outro dia eu completei a maratona então é o cabate do tubarão se você fosse eu nadei no mar mas não só mergulhei e vi um tubarão porque todos nós podemos em alguma medida fazer um mergulho com cilindro e encontrar um tubarão você vai em lugares que só fazem isso Recife por exemplo vai mergulhar com os tubarões nós temos que perguntar isso a Luísio porque a Luísio Abreu Barbosa é mergulhador especialidade dele se ele já deu se ele já encontrou com o tubarão próxima missão já dominou o tubarão já dominou porque tem mergulhos específicos você mergulhar com tubarões você vai a Recife e vai fazer isso mergulhar com os tubarões é vendido isso como turismo etc e tal agora você enfrentar um tubarão dar um soco no nariz e o idoso gordinho deu uma cadeirada nele você passa para um outro nível de absurdo que aí a gente comenta aqui é tão absurdo é tão absurdo e eu acho que é essa a lógica a estratégia é essa eu vou levar ao máximo no absurdo e vou atrair as tensões para mim e é isso que a gente está fazendo falando dele é praia de Edmundo mas quem é que não defende a democracia porque aliás isso é outro tema também para fazer um programa inteiro sobre essa questão de democracia mas os riscos esse tipo de de like então que o Pablo Marçal traz para o cenário político coloca aí a democracia porque assim você falou dos ataques às urnas o que é mais impressionante o cinismo e a cara de pau porque assim como que pode eu sou da época que eu apurei eleição no papel gente aquilo era um absurdo de 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 se ver o que 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 acontecia naquelas mesas com os escrutinadores você imagina apurar 120 milhões de votos no papel agora o que mais me impressiona é que os ataques às urnas não partem de mim eu Cláudio Nogueira ou Edmundo ou Beto ou você que nunca passou perto da urna como candidato só meramente como eleitor Edmundo tentou uma vez lá com um amigo dele esquece mas assim mas nunca questionou porque os ataques às urnas na sua maioria ontem me mandaram um vídeo de um deputado no plenário da câmara atacando as urnas que aquilo é maior fraude do Brasil então você entrega seu mandato o Bolsonaro viveu a vida inteira lá nos porões da câmara onde ele de onde ele saiu justamente por conta de que? das urnas tanto de papel que ele viu e depois das eletrônicas todos os mandatos que ele ganhou por último inclusive de presidente vieram da e dos filhos todos e dos filhos todos então onde é que está o pulo do gato aí para esse pessoal conseguir o tal do like o tal do engajamento mesmo sendo eleito pelas urnas eletrônicas convencer as pessoas de que ela não não vale nada está tipo o cara que fala mal da vacina mas toma vacina escondido escondido esse foi um outro problema acho que das vacinas das urnas acho que tem a mesma lógica eu particularmente agora estou estudando exatamente o comportamento dos bolsonaristas em relação a vacina a gente publicou agora um trabalho na revista Fiocruz Saúde Pública eu e um grupo de pesquisadores também da Fiocruz da UNB nós fizemos e descobrimos que a primeira dose você tem uma diferença pequena entre os municípios que mais votam em Bolsonaro para os municípios que menos votam em Bolsonaro mas na segunda e na terceira dose onde você tinha menos incentivo institucional porque você cobrava para entrar em alguns lugares você ter um bilhetinho que foi vacinado na segunda e terceira dose era impressionante a diferença entre apoio Bolsonaro que fazia um efeito negativo na vacina e isso contagia para utilizar um termo inclusive biológico digamos assim biomédico contagia os demais porque não é uma questão individual então são danos que você causa a democracia quando você quando você coloca as urnas em questão você coloca a saúde pública então a vida coletiva em questão quando você atua contra a vacinação então acho que são elementos como você disse Cláudio de caráter mesmo o cara não está preocupado com as consequências daquilo que vai dizer é um inconsequencialismo total é uma irresponsabilidade total o que vai ocasionar a sua fala você não tem absoluta responsabilidade com aquilo que vai ser como consequência agora o que você quer é exatamente a atenção e aí a economia como bem lembrou o Edmundo a economia da atenção você só quer o clique você só quer ser chamado ter atenção para você para si independente das consequências que seus atos vão causar teve um outro candidato também que eu assim sempre e é legal que meus filhos hoje estão vendo aliás a internet acaba entregando isso nos cortes que me chamou muita atenção o trabalho em rádio há 34 anos 34 vai fazer 35 agora que assim eu acho que foi um dos maiores marqueteiros tanto que eu vou falar dele aqui agora quase 40 anos depois Enéas meu nome é Enéas ele tinha pouco mais de 20 segundos 30 segundos quase nunca passava de um minuto o tempo de campanha dele para presidente da república mas só que era dentro de um Enéas extremamente capacitado ele era médico era muito capacitado não existe nenhum paralelo dele por ser assim uma estratégia boa de marketing com o Pablo Marçal não dá para traçar nenhum paralelo dá? eu não lembro do Enéas ter ofendido ninguém ter ofendido nenhum crime absolutamente nada ele era um cara que tinha uma capacidade de comunicação em pouquíssimo tempo fazia algumas coisas para poder chamar a atenção obviamente como todo político faz você tem que chamar a atenção eu tenho um colega que foi candidato a vereador no município interior em Itaperuna há um tempo atrás em 2012 ou 2008 se eu não me engano e ele colocava uns palhaços agora parece que de perna de pau com o próprio número no centro da cidade é uma forma de você chamar a atenção o Enéas falava umas coisas que eram um tanto absurdas ao meu ver como a bomba atômica e etc chamava a atenção mas aquilo não prejudicava ninguém aquilo não tinha uma consequência negativa para alguém ele nunca levou uma cadeirada e as pessoas o tratavam com respeito era até anedótico o Enéas embora teve um debate agressivo com o Collor mas bem menos sim até a forma de xingar do Enéas era mais educada não dois marqueteiros em épocas diferentes tu falou que o Marçal me lembra muito se tem algum paralelo por exemplo o Collor vem aquela coisa do caçador de marajás que o Marçal usa isso também que é essa coisa vou prender fulano que ele foi expulso até do último debate por conta disso vou prender o Nunes prender o Nunes prender o Nunes o Collor tinha isso mas me lembra muito de Jânio Quadros era um cara meio esquisitão meio falastrão e vassourinha aquele negócio todo criavam umas coisas e enfim teve alguma visibilidade mas acho que não tem muito paralelo porque ele é político dos nossos tempos acho que ele é produto dessa coisa que a gente está falando aqui na internet ele é produto de um novo tempo é muito virulento de uma velocidade extraordinária economia da atenção sempre existiu você atrair imagina o Faustão passar o domingo inteiro na frente da televisão com a audiência da maior empresa de comunicação do país e ter a atenção das famílias brasileiras naquele momento durante décadas eu assisti aqui nessa nessa bancada o garotinho numa entrevista que não foi há muito tempo atrás alguns meses atrás e eu assisti muito atentamente era impressionante a capacidade que ele tinha de envolver as pessoas de contar belíssimas histórias agradabilíssimas é impressionante por mais que você discorde do garotinho é uma capacidade de envolver as pessoas eu me lembro de vocês fazendo perguntas agora temos dois minutos apenas para encerrar ele falou mais vinte contando uma história de teatro de Rosinha contou no aniversário de Rosinha ele falou mais uns vinte minutos e ninguém conseguia interrompê-lo porque era uma boa história prendia a atenção de todo mundo mas ele não falou ali naquele momento nenhuma ofensa a ninguém você pode discordar de tudo do garotinho e eu discordo ideologicamente dele agora é a capacidade de envolver as pessoas se comunicar de atrair atenção para si é de forma diferente por mais que ele já tenha ofendido muito as pessoas ele estava calmo ele estava calmo mas é a capacidade de você ter a atenção sem fazer necessariamente cometer crime contra as pessoas ele contou a história da agressão que ele sofreu no presídio não de comunicação ele declamou um poema declamou um poema não é um poema dadaísta alguma coisa nesse sentido eu me lembro disso foi candidato a presidente que teve mais votos do que a gente experimentado 16 milhões de votos desculpa só para fechar esse bloco e o que é interessante também acho que vale lembrar fazer até um comparativo já que a gente está eu que trouxe essa tinha nada a ver mas eu trouxe essa coisa de linha de tempo de comparação algum paralelo entre Enéas e o justamente pela questão da atração de chamar a atração porque talvez se você fizer pesquisa hoje as pessoas vão se lembrar do Enéas e não vão se lembrar dos outros candidatos como Garotinho como Brizola que concorreram naquela mesma eleição com ele acho que agora eu consegui me explicar melhor Brizola é outro também de grande capacidade não grande comunicador também mas os três jeitos do Garotinho eu acho difícil e é um paralelo também e aí é com a própria família porque ele dominou essa mídia aqui na década de 80 90 esquece para a política do estado do Rio e quase que vai para o Brasil repetindo Edmundo ele dominou o rádio o filho domina agora a internet nesses tempos modernos é um paralelo eu não sei se Vladimir tem a mesma mesma capacidade não acho que ele tem um bom grupo por trás que faz uma boa comunicação apesar de eu não gostar do estilo especificamente mas é inegável que é uma boa comunicação ele se comunica bem com a população eu não vejo só nele não eu acho que por isso que estou falando que não é dele uma característica dele eu acho que é de uma nova linguagem que está por trás a gente vê isso por exemplo em Recife com o João Campos você já viu o tal do desculpa te interromper JHC em Alagoas isso eu não conheço rapaz o cara é muito bom é o Vladimir melhorado o cara é muito JHC o João Campos o João Campos tem é muito próximo se você ver o que a equipe do João Campos faz lá em Recife e ver o que a equipe do Vladimir faz aqui em Campos são elementos que estão presentes são muito próximos da campanha no próprio Eduardo Paes por mais que o personagem seja diferente tem uma série de técnicas que você percebe por exemplo parece que o Vladimir está em todos os lugares da cidade o tempo todo eu canso de ver já falei assim ver menos porque eu não aguento esse cara tem tanta energia não é possível o cara está de manhã num lugar na hora do almoço na hora da tarde são 10 lugares ao mesmo tempo durante todo o mandato tudo aquilo que nós ouvíamos tudo aquilo que nós ouvíamos contra o Rafael Diniz que sumia da cidade ninguém sabia onde que ele estava etc e tal aí acusavam o cara de passar o final de semana em Búzios que não ligava para a cidade etc e tal você vê Vladimir todos os dias em todos os lugares parece onipresente essa característica também está na propaganda do Eduardo Paz no Rio ele é presente nos lugares ele está em todos os lugares e faz com que a comunicação amplifique essa presença e se torne onipresente digamos assim vamos conversar mais no próximo bloco sobre isso mas acho que pode deixar até um gancho essa coisa do bonequinho aqueles bonequinhos que absurdos tem muito aí não sei não tem o nome desse bonequinho tem muito aí é oriental tem o nome desse tipo de bonequinhos e o João Campos com aquela coisa do verso do Santinho do Santinho com aquele colecionável isso tudo é forma de você estar em todos os lugares você está falando com a criança está falando com o jovem está falando com enfim é isso aí você está massificando o seu nome o Flamengo fez isso com aqueles bonequinhos do Urubu eu acho que na verdade quem começou com esses bonequinhos no futebol foi a própria Globo com aquele cara que eu não esqueci o nome que fazia irmão do Oscar que fazia a corrida do Sérgio Cavalinho os cavalinhos etc então esses cavalinhos viralizaram o Flamengo pegou isso de uma forma Tadeu Tadeu Schmidt é isso então eu acho que essa forma de se comunicar se copiam de uma arena para outra está aqui Funko Pop você pesquisou como aí bonequinho que é absurdo bonequinho que é absurdo Funko Pop mas é como a gente chama bonequinho que é absurdo tem que fechar esse bloco gente é como a gente busca mesmo você vê que a própria a primeira quando você bota bonequinho cabeçudo Funko Pop a primeira sugestão de pergunta é qual o nome dos bonequinhos cabeçudos que é isso é o bonequinho que é o corpinho ele é só ele dá destaque para a expressão para o rosto agora botaram nós dois para fora por exemplo o destaque dele é o que? é a cabeça é aquela coisa que destaca o Vladimir para poder identificá-lo tem mais uma forma dele estar presente nos lugares onde ele não está você pode levar esse boneco que aqui é chamado de Vladinho esse Vladinho para uma inauguração qualquer está lá as pessoas sacudindo ele aliás eu não sei tecnicamente juridicamente e estrategicamente falando em marketing se isso vai pegar muito bem para as as campanhas que processaram o exatamente o grupo do Vladimir para retirar o boneco isso pode ser um tiro no pé mas Cláudio por mais que retire até retirar já se espalhou e a gente está aqui falando dele é o tempo novamente de conseguir retirar não vejo nenhuma afronta eu vou me exigir eu vou me exigir eu vou me exigir eu vou me exigir algum veredito jurídico sobre a questão eu sinceramente não vejo nenhuma consequência negativa não tem que ver a regra se está na regra não utilizar nenhum tipo a gente está falando como jurista não estou falando como jurista estou falando como estrategista de marketing não sei posso falar assim talvez pedir para retirar o bonequinho pode ter sido uma estratégia ruim agora que eu entendi o que você disse eu pensei que fosse o inverso pedir para retirar fale mais vamos falar vamos falar mais dele boneco Vladim é alvo de representação na justiça você deu aí é a manchete de capa agora eu entendi é a manchete então pode ser que seja um você destaca meio que um tiro no pé no pé de quem pediu para retirar que foi a candidatura da Madeleine foi o Campos Pode Mais Campos Pode Mais e principalmente com as crianças quando chega e quer ver o bonequinho é uma situação complicada é que você leva a criança não é eleitor mas a criança se ela se engaja na eleição de alguma forma você leva esquece eu não deveria nem falar isso mas na minha opinião o que a candidatura rival deveria fazer é o boneco da própria candidata uma delegadinha qualquer coisa alguma coisa e rivalizar com o próprio boneco mas longe de mim da pitaco mas já deu 8 horas e 6 minutos são momentos importantes que a gente precisa trazer aqui em destaque a gente tem outros assuntos para falar e aproveitar a presença do Vitor aqui fantástico esse conhecimento dele trazer aí essa 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 ciência da do estudo político do comportamento do campista do comportamento do brasileiro que se diz não se envolver com a política eu não entendo isso o único que tem poder de fazer política no Brasil é o eleitor na minha opinião nesse processo democrático que é a eleição quem tem poder é o eleitor e seja ele milionário ou desempregado o voto tem o mesmo peso então eu fico imaginando aqui tanto tantas vezes nós já falamos deixa a política para os políticos vamos trabalhar trabalhar para que? para pagar os impostos criados pelos políticos trabalhar para cumprir as regras criadas pelo político então assim eu acho que está muito longe de conseguir ter um aproveitamento melhor dessa democracia sei lá é só uma opinião antes de acabar eu sei que está no intervalo antes de mas você falou eu lembrei as mulheres tiveram direito a voto em 32 no Brasil a gente fala que o eleitor tem o mesmo voto mas assim é muito recente a nossa democracia tem elementos muito recentes sim então não é não é de se espantar que temos ainda muito a caminhar sim não bem lembrado em 1932 a mulher não podia jogar bola rapaz negócio muito estranho são 8 horas e 7 minutos professor Vitor Peixoto professor da UEM cientista político nosso convidado hoje vamos falar ainda sobre essa continuidade dessa pauta de política daqui a pouco também uma uma projeção suas eleições 2024 que Saman que está chamando a atenção aqui como o nosso Luiz Abreu Barbosa hoje especialista em números em pesquisas né Edmundo traz aqui no próprio blog dele no ponto final também frase dele se você quer uma política uma eleição disputada então você vai encontrar em que Saman vamos falar sobre isso daqui a pouco são 8 horas e 8 minutos a gente fecha o intervalo fecha esse bloco aqui com o Edmundo Siqueira na bancada um oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar Vacina Plínio Bacelar com o apoio de rede Radmed Diagnósticos e ainda o patrocínio de Rede Mariana a gente volta já já a seguir com o Folha Noir ah tem só uma dica aqui